Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, temos uma partida incrível aqui da FIDE World Cup 2019 Quem tá de brancas aqui é o Alireza Firuja O número 1 do Irã, um jogador fortíssimo, um dos melhores do mundo Contra o Danil Dubov, um jogador russo também, um grande mestre de excelente força Todos de nível de grande mestre de elite, próximo de 2.700 ou mais até de rating Vamos lá, o Alireza Firuja abre aqui com o E4 Temos C5, a defesa siciliana aqui pelo Danil Dubov Cavalo em F3, cavalo C6 e agora bispo B5 Indo aí pro ataque rossolimo da defesa siciliana Depois de G6, Roque, bispo G7 e aqui C3 Colocando granito na frente do bispo de G7 Cavalo em F6, torre em E1, defendendo o peão de E4 Desenvolvendo mais uma peça, a torre, Roque E agora H3, não permitindo a entrada nem do bispo nem do cavalo aqui em G4 Num possível D3, bispo E3, dama D2, enfim, é importante segurar aqui a casa de G4 Dama B6 foi jogada atacando o bispo e aí o lance A4, olha só que legal Já expandindo na ala da dama, além de proteger aqui o bispo em B5 A partida continua com A6 e agora bispo toma em C6 B toma em C6 e com isso as brancas abdicam do par de bispos No entanto a casa de E5 dá uma fortalecida Imediatamente aqui o Alireza Firu já joga com E5 Ganhando espaço na ala do rei, atacando o cavalo Cavalo em D5 e agora A5 atacando a dama Dama em D8 e agora o lance D3 Podendo liberar aqui o bispo de casas escuras O bispo de C1 A partida continua com D6 e agora dama aqui em A4 Por enquanto o peão está muito bem defendido pelo cavalo e pela torre O peão de E5 A partida agora, enfim, a dama coloca a pressão aqui em C6 A partida agora continua com D, toma em E5 Cavalo toma em E5, bispo toma em E5 Torre toma em E5 E dama D6 faz duas coisas, defende C6 e ataca A torre em E5, a torre volta para E1 E agora bispo em F5, atacando o peão aqui de D3 E como defender esse peão? O Alireza Firu já vai para esse lance cavalo em A3 Seria isso uma preparação caseira dele, de abertura? Algo que ele preparou nessa partida? Não sei, mas é muito interessante Aqui as brancas jogam de forma ativa, desenvolvendo peça E deixam o peão de D3 A ideia aqui, esse peão não foi capturado na partida Mas a ideia aqui, se o bispo captura o peão aqui em D3 Viria bispo H6, olha só, conectando as torres Preparando um lance de torre para cima do bispo Isso com um tempo ainda sobre a torre Então as brancas ganhariam alguns tempos pelo preço de um peão Por exemplo, depois de torre de F em B8 Colocando pressão em B2 Torre de A em D1 E bispo B5, vamos supor, atacando aí a dama Dama poderia vir para H4 E agora existe uma ameaça aqui de garfo Depois de C4 impedindo o garfo As brancas recuperam o peão Com cavalo toma C4, bispo toma C4 E dama toma C4 E aí você fala, mas agora está caindo um peão As brancas vão ficar com o peão a menos de qualquer jeito É que depois de torre toma B2 Viria ainda dama D4 ameaçando checkmate E depois de dama F6 impedindo Dama toma F6 E aqui tanto faz Se tomar de cavalo cai o peão de E7 Se tomar com o peão de E Vem C4 E depois de cavalo C3 Torre D6 também recupera o peão para as brancas E as brancas ficam em uma posição melhor Por conta aí da atividade das peças Esse bispo está mais forte do que esse cavalo Em posição aberta E as brancas vão ter um peão passado Além de tudo na coluna C Então seria um final melhor para as brancas Provavelmente estudo do Alireza Firuja Não sei afirmar Não posso afirmar Mas tem cara de estudo Uma posição como essa A partida seguiu com torre de F em E8 E agora cavalo aqui em C4 Atacando a dama A dama vem para C7 E agora bispo em E3 Colocando pressão no peão de C5 Cavalo toma em E3 Torre toma em E3 Defendendo o peão Aquela posição depois de bispo em E3 É possível capturar agora em D3 Por exemplo depois de bispo toma D3 Mas aí também está caindo em C5 É apenas uma troca Ninguém ganha peão Depois de bispo toma C4 Dama toma C4 E E5 É uma posição com chances aí para os dois lados Poderia continuar dessa forma Mas depois de bispo em E3 O Danilo Dubov preferiu capturar aqui em E3 Com o cavalo Depois de torre toma em E3 O peão de D3 está protegido Torre de A em D8 Intensificando aí o ataque Sobre o peão de D3 Que é o tema das negras É toda a estratégia das negras Está voltada em cima disso E agora o lance de cavalo E5 Olha só Protegendo o peão de D3 E trazendo mais um ataque em C6 Depois de F6 Dama toma aqui em C6 Olha que legal né A dama está desprotegida aqui em C7 As brancas estão ameaçando capturar a dama E se a dama toma O cavalo vai para a segurança aqui em C6 Ainda com o tempo sobre a torre E ainda pressionando aqui em E7 Legal né A partida seguiu com dama D6 Agora dama toma D6 E toma D6 E a gente tem uma posição onde os dois peões Dois peões estão atacando o cavalo É difícil isso acontecer né Porque no primeiro peão que ataca Você já tira o cavalo Mas dadas as circunstâncias Foi possível essa posição Agora o cavalo está atacado O cavalo vem para G4 E depois de torre toma em E3 F toma em E3 Torre B8 Atacando o peão de B2 Cavalo toma aqui em F6 com cheque Rei G7 E o cavalo vem para D5 A gente tem uma partida muito legal aqui E um final aí com chances para os dois lados Agora as negras fazem o lance Torre toma aqui em B2 Por que não tomar aqui em D3 Opa Aqui em D3 Se o bispo toma D3 Vem cavalo B6 Bloqueando aqui a torre O cavalo fica no excelente posto Numa casa escura E as brancas tem um bom jogo aqui Então depois de cavalo D5 Torre toma B2 A torre na sétima O peão de D3 continua atacado Então E4 Defendendo o peão de D3 E atacando o bispo agora Bispo vem para D7 Torre F1 Bispo aqui em E6 Cavalo C7 Atacando o bispo Atacando o peão de A6 Bispo D7 E depois de cavalo Toma em A6 Torre B7 Legal essa manobra do Daniel Dubov Ele quer passar a torre aqui para A7 E o peão de A vai ficar fraco C4 foi jogado Bispo em E8 E5 Muito legal esse lance Uma vez que vai enfraquecer C5 Se o peão toma Torre em A7 Atacando o cavalo E aqui é uma posição Muito legal Gente nessa partilha Por que? O Alireza Firuja está num dilema Aqui Esse cavalo Não tem muitas casas Vamos dar uma olhada aqui Não dá para o cavalo vir para B4 Pior não deixa Não dá para vir para C5 O peão de D6 não deixa Não dá para vir para C7 A torre não deixa Só sobrou quem? Só sobrou B8 Não dá para defender esse cavalo Também de alguma outra forma Dá para jogar por exemplo Torre B Para depois jogar Torre aqui em B8 Não adianta muito Porque o Bispo não está cravado Não é uma situação Onde o Rei está longe do Bispo O Rei estivesse aqui em H8 Poderia até ser Uma possibilidade Então aqui não tem jeito Tem que salvar esse cavalo mesmo Só sobrou o cavalo B8 Mas agora O Daniel Dubov Aprontou aqui Porque vem torre B7 E esse cavalo Continua não tendo casas para ele Foi muito legal Essa armadilha Aqui do Daniel Dubov Agora o cavalo aqui Enfim D7 não dá para vir Está controlado pelo Bispo As casas de D7 e C6 Estão controladas pelo Bispo E pela torre Esse cavalo tem que voltar Aqui para A6 Não existe uma outra forma De defender esse cavalo E é exatamente assim Que segue na partida E depois de torre A7 Cavalo B8 Torre B7 Ambos os jogadores Continuam jogando Porque O Aleireza Firuja Não vai ficar salvando esse cavalo E ele faz o bravo lance E toma em D6 Ele não permite O empate por repetição De lances Faz esse lance E toma em D6 E vai para a briga Deixa o cavalo aí E agora ele tem Dois peões passados Na posição Que partida Senhores A partida continua Com torre E toma B8 Então o Aleireza Firuja Quer vencer A qualquer custo E não havia outro recurso Senão esse Ele continua agora Com torre 1 Rei agora aqui em F8 A torre entra na sétima Torre 7 Torre D8 Atacando esse forte peão Aqui em D6 E agora A6 Olha que continuação bacana Torre Tomem D6 E agora A7 Torre D8 Segurando aí a subida do peão Torre B7 Ameaçando torre B8 E depois de Bispo C6 Aqui esse Bispo segura A casa de promoção do peão Então torre B8 Não é tão efetivo Nessa posição Torre B8 As pretas ganham A partida com rei E7 Protegendo a torre E o Bispo está segurando A promoção do peão Então Posição delicada Depois de Bispo C6 O correto lance Torre C7 Atacando o Bispo Depois de Bispo E8 Rei F2 Olha só Que legal essa posição As pretas estão meio escravas A torre não pode largar A oitava horizontal Senão o peão vai ser promovido O rei está cortado Da posição pela torre Então a gente tem Uma posição muito interessante Aqui né Se você pensar no lance Aqui como torre A8 Até é possível Mas o peão está protegido As brancas vão continuar Melhorando a posição do rei Então a partida Continuou com G5 Agora rei E3 Olha o rei entrando Na posição H6 G3 E agora Bispo G6 Aqui o Danilo Dubov Pensa num contra-ataque Está vindo firme Agora aqui no peão de D3 Torre B7 Foi jogado Ameaçando agora sim Torre B8 E torre toma D3 Então aqui o Danilo Dubov Vai pra essa linha Tentando enfraquecer Alguns peões E ir pra um final De torre contra Bispo Porque ele vai ter que sacrificar Agora a torre No peão passado Vamos ver Vamos ver Rei F2 Torre A3 Segurando então A subida do peão Mas depois de torre B8 Trocar todos os peões Pode trocar todos os peões Pode trocar um ou outro Se for preciso Mas não pode trocar todos Se não aí vai ser empate Vamos ver Bispo D3 foi jogado Torre agora em A4 Protegendo o peão de C4 Rei F6 Rei E3 Melhorando a posição do rei Atacando o bispo Bispo em F1 E agora não tem jeito Vai ter que jogar H4 E trocar um peão Tudo bem Trocou um peão H4 G tomei H4 G tomei H4 Rei E5 E agora o rei Fica impossibilitando Aqui o rei do aleireza De entrar na posição E aqui ele vai Para uma ideia interessante Vamos trocar mais um peão O último peão Que pode ser trocado Com torre A6 Atacando agora o peão de H6 E depois de bispo Toma em C4 Torre e tomei H6 Mais uma troca de peões E agora chega Aqui as brancas Não podem mais Trocar peão Se não é empate Vamos ver como continua isso Bispo em E6 Torre agora em G6 E vamos ver qual é o objetivo Aqui das brancas O objetivo das brancas Primeiro com a torre em G Está cortando o rei De poder alcançar aqui o peão Vai ficar a torre na coluna G Bloqueando o rei Cria uma parede Para o rei não conseguir Encostar no peão de H Além disso As brancas vão tentar Avançar esse peão O máximo que puder Para tentar escravizar As peças das negras Ao escravizar as peças das negras Na ala do rei Esse peão vai poder ser Capturado aqui Pelo rei das brancas Vai ser uma presa fácil E aí depois que esse peão For capturado Da coluna C O rei deve se juntar Na ala do rei Para auxiliar Na expulsão Ali do rei Das colunas G e H Para poder realmente Poder avançar o peão E promover Parece um plano bacana Vamos ver se na prática funciona Bispo em F5 Atacando aí a torre Torre G1 Mantendo a torre Numa casa escura E cortando então Criando uma parede Mesmo na coluna G Rei F6 Agora H5 Seguindo com o plano De avançar esse peão O máximo possível Para escravizar As peças das negras Bispo em H7 H6 Pronto Esse peão foi Até o máximo Que ele consegue Bispo G6 E não adianta Você fala assim Ah legal Bispo G6 bloqueia a parede Mas não tem como passar O rei não pode passar por baixo Não pode passar por cima O peão não deixa E não dá para pensar Numa estratégia Como o rei F7 E rei G8 Se não cai o bispo Aqui de G6 O rei tem que ficar Protegendo o bispo Então não tem como Apesar desse bispo Parecer que está bloqueando A parede Não está O rei está livre Para capturar o peão Olha que legal Rei D2 Foi jogado Rei F7 Rei C3 Mais uma vez Não dá para jogar Rei G8 Se não cai o bispo Então rei F6 Rei C4 Bispo F7 Cheque Primeiro objetivo Conquistado Capturamos o peão Na verdade o segundo O primeiro era O terceiro objetivo Conquistado O primeiro era Criar uma parede Na coluna G O segundo objetivo Era avançar esse peão O máximo possível O terceiro objetivo Era capturar esse peão E o quarto objetivo Era levar o rei Então para um apoio Aqui Expulsar o rei Das colunas F e G Bispo G6 Foi jogado Rei D6 Rei F7 Rei E5 Bispo D3 Torre G7 Com cheque Rei F8 E Rei F6 E agora o rei Foi expulso Então vai ter que sair daí E nessa posição O Daniel Dubov Abandonou a partida Que bacana Que bacana Aqui não tem realmente Como continuar Uma posição como essa A grande ameaça Aqui agora é H7 Não tem como impedir O lance H7 Vai ter que sacrificar o Bispo E aí Rei Torre contra Rei Vai ser cheque mate Incrível 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 Essa partida Achei demais Achei muito Bela Talvez um preparo De abertura Do Alireza Firuja Não importa Hoje em dia O que conta muito Nesse nível também É esse tipo de preparo Uma partida muito bonita Que levou a um final superior Para o Alireza Vitória Para o Iraniano Muito bacana E como já virou tradição Eu vou jogar uma partida Rápida aqui Uma partida de 5 minutos Vamos criar Legal 5 minutinhos Para cada um E vamos lá 5 minutos 0 segundo de acréscimo Para a gente se divertir Aqui quem vem Will Common Seja bem vindo 1984 Vamos lá Tá bom Vamos com o Peão do Rei Opa Demorei demais E ele abortou Tá bom Faz parte Não tem paciência Vamos pegar o novo oponente Ele não me deu Boas-vindas Ele falou Welcome E não me deu Boas-vindas Will Common E não me deu Boas-vindas Vamos lá Smudge Vamos lá D4 D5 Peão da Dama C4 Será que eu tomo? Não Eu não sou russo Eu sou brasileiro Então eu vou jogar C6 aqui É Protegendo A defesa eslava Protegendo o Peão Cavalo agora Desenvolvendo uma peça Ele vai no tipo Sistema London Aqui né Com bispo F4 Deve jogar um E3 Tá bom Beleza Vamos com E6 Cavalo Tô pensando num bispo B4 Aqui Um jogo mais ativo Mas eu não sei Bom Eu vou Se ele jogar A3 Eu vou tomar o cavalo mesmo Pensando mais a longo prazo E agora Rock Ou jogo ativão Jogo ativão Um cavalo aqui Dama aqui Ao invés do Rock Interessante também né Jogar bem ativo Assim Vamos lá vai Vamos jogar ativão Cavalo E4 Atacando agora o Peão de C3 Dama defende Dama em A5 Dama em A5 Jogando bem ativo mesmo E depois Rock Ele vai defender de alguma forma Torre C1 Cai A3 Talvez ele vai jogar bispo em D2 Torre C1 Interessante Posso tomar em A3 É muita ousadia É muita ambição É uma ambição desmedida Não sei Só o tempo dirá Vamos capturar então Aqui em A3 A Rock Antes que seja tarde Bispo D3 né Vamos mandar um F5 Na lata aqui ó Enfraquecendo tudo mesmo Na ousadia E agora Cavalo BD7 Cavalo F6 Faz sentido Ele não tem ainda bispo aqui Perdi a dama né Não Ainda não Nossa Ainda não é triste né Não perderei a dama Minha dama pode vir pra E7 ainda É Peão toma E agora hein Vamos intensificar a pressão aqui E abrir com o Peão de C Vamos lá Vamos fazer isto Vamos nesta Bom Também tá caindo em C né Se ele vier com torre em A1 Também tá caindo Bom Ele jogou aí Jogou já Tô falando muito E ele tá jogando Certo ele Cavalo D5 Pra jogar bispo D7 Cavalo C5 G5 Agora é muita ousadia Muita ousadia e pouca alegria A torre tá entrando na A dama dele tá entrando na 7 Vamos lá Toma de cavalo ou de peão De peão pra proteger Bom Aí Aí eu não sei se foi bom Ah Ele quer a minha dama né Ele tá danado Mas eu ainda vou ter dama C3 É muita ousadia Deixar ele jogar a torre A1 Dama C3 Dama E2 É muita ousadia Eu vou perder a dama Dama E2 Eu perco a dama Então gente É melhor eu jogar logo Um dama A5 né Jogar um dama A5 Na humildade né Vou jogar um dama A5 Na humildade Pra poder fugir aí Com a minha dama Que tá começando a Ficar em complicações Eternas Na posição Cavalo Entrando aí na posição Ele quer jogar o que? Um F3 aí da vida Feliz né F3 meu cavalo Não tem casa Então a posição Vai se complicando Aqui um pouco Vamos aqui Dar a casa de F6 Pro cavalo Posição difícil já né Tem compensação O peão que ele sacrificou Com certeza tem Tem compensação Posição complicada aqui Meu cavalo vai ter que voltar Pra F6 Jogou um bispo ativão aí Um bispo ativo Vamos paralisar Esse peão aqui Voltar a dama E beleza ó Vamos paralisar A ala da dama Vamos jogar com a dama Lá em D8 A6 se preciso for Ficar tudo bem Bem sólido aí E vamos pro ataque Na ala do rei né Enquanto meu cavalo Tem F6 Sempre vai ter F6 Aqui de fuga Acho que tá bem estabilizado Apesar de que ele tem Um par de bispos As posições é uma partida Bem interessante hein Tá jogando Tá jogando legal aqui E eu também tô sentindo Que eu tô acertando Os lances por enquanto Vamos lá Bom aí Cavalo D2 Não Dama D2 E o bispo tal Também não Aí Eu vou passar a dama Ele quer vir com Com a torre Eu posso passar a dama E ir com o peão Da coluna A Não sei Tem um pouco de tempo Vamos lá Vamos lá Ele tem peças Bem ativas Meu cavalo Enfim Ele tá segurando A casa de G A 5, a 4, a 3 Vambora Vamos pra alegria Vamos pra alegria Vamos pra alegria 1 minuto e meio E agora Vamos criar uma oportunidade Senão eu vou ficar esperando Ele me atacar Lá na ala do rei E não vou conseguir nada Bispo toma Provavelmente Aqui Peão toma Qual hein Esse Senão eu vou enfraquecer Esse peão de E6 Aqui Que já tá fraco Atacou Torre F7 Sólido E agora Vamos avançar O peão Jogar com dama A5 E alegria Alegria pura Bom Ele quer jogar ali Com dama Não tem muita ameaça Ele quer vir com dama Aqui Dama aqui Talvez Aí G6 Dama G7 Vou ter que jogar Em algum momento Dama F8 Por enquanto Vamos na alegria Vamos na alegria Alegria e companhia Sorrindo e cantando Dama D7 É bom também Defende tudo Defende G6 Só na alegria E no sorriso Vamos lá Agora avançar O peão da coluna A Vamos avançar E boa Vem com tudo Nosso amigo Eu vou avançando Enquanto você vem Eu também vou Tá bom Vamos defender aí O peão Atacou a dama Aqui G7 Tá defendido E vamos com alegria Vamos com alegria Com o peão Agora Alegria e sorriso No rosto Apesar que eu não tô Sorrindo muito Aqui na posição Ainda mais Com um minuto No relógio O problema É que a torre dele Não volta mais Pra ajudar Nunca mais A dama Tá atacada Vamos lá A dama Tá atacada Meu bispo Meu bispo vai defender E minha dama Vai entrar Por enquanto O plano parece bom Anulamos o ataque Na ala do rei Centro estabilizado Hora de força total Na ala da dama Bispo C4 a caminho Dama 4 a caminho O peão de B7 Vai estar protegido Aqui pela torre Legal Bacana Torre toma Seria muita ousadia Porque depois De bispo tomar A dama A torre toma A torre volta Aqui A torre volta Não é mate Legal Vamos defender E agora entrar Com a dama Aqui em B5 Melhor ainda E aí eu dou Checkão Vamos lá Checkão Ameaça forte Aqui Também posso Passar a torre Não Mas check É mais forte Check já vem Esse aqui Posso até Tomar o peão Primeiro E depois Check Bora lá Dama Dama não pode Cobrir Aqui já foi Legal Beleza Boa partida Smooj Pessoal é isso Muito obrigado pela audiência Um grande abraço Para todos vocês E até a próxima Valeu 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 Obrigado.